Olá pessoal, eu sou a Laura Camilla, vou apresentar o artigo. Eu vou falar de um artigo que eu acho muito interessante. Foi aceito em 2018, foi publicado pelo Jornal do Norte da Artificial Research em 2019. Foi feito em Toronto e ele fala da variação durante as estações que poderia ter a presença de glaucoma malina, que a gente não tem. Mas, que ainda não é comprovado que esse tipo de estímulo também esteja presente nos seres humanos. Então, glaucoma malina é uma doença caracterizada por uma câmara anterior rácea na presença de uma iridectomia periférica patente, com uma pressão que pode ser normal ou pode já estar elevada. O mecanismo de ação que foi o mesmo que explicou a SAR. Então, tudo vai para frente, geração de bolsões no vítreo e gera uma pressão aumentada mais para frente em todo o outro. Aqui, eles começaram a falar que no 98 foram feitos estudos em pombas e em macacos, demonstrando que o estímulo da luz, ele gera um reflexo especializado que faz com que a coroide aumente seu grosso e ela fica mais grossa. Ela fica mais espessada, né? Então, ela fica mais espessa porque ela tem a importância que ela tem que regular a temperatura do olho. Qualquer temperatura do olho que seja 2 graus maior do que a temperatura normal do corpo, a coroide tem que aumentar seu fluxo sanguíneo para, assim, diminuir a temperatura do olho. Porque ela tem que preservar a temperatura macular sempre 2 graus para, assim, diminuir as probabilidades de uma retinopatia pelo sol. Esse estudo foi feito em macacos e em pombas. Eles geraram um estímulo luminoso nelas. E eles demonstraram que o reflexo vai para o núcleo do huespa, que é igual ao que a gente já tem. Mas, quando ele volta, ele passa na coroide e pede para a coroide aumentar seu fluxo sanguíneo. Só aumentando o fluxo sanguíneo que ele vai preservar a temperatura macular. Mas, como ela aumenta, ela aumenta também a pressão no vidro e, assim, pode produzir somente o glaucoma maligno. Então, eles pegaram 18.374 cirurgias sem complicações. Desde 2008 até 2013. No pré-operatório, todos os pacientes foram diagnosticados para ver se tinham predisposição para glaucoma maligno, olhando o comprimento axial, seu equivalente esférico e o diâmetro horizontal da córnea. Foi feito uma gonioscopia pré e pós-operatória. E o diagnóstico de glaucoma dependia dos achados clínicos e da interação refracional do paciente. Foi feito um OCT de câmara anterior, que tinha que mostrar que estava uma câmara raça, que havia uma rotação do corpo ciliar e uma telecifilização do diafragma rígido grisalinhano. E foi feito, aí começou, para mostrar a ausência de opulsão hebreal ou hemorratia. Aqui, eles fizeram um estudo, no 2008 também, que mostrava um protocolo para poder aferir o que é uma câmara anterior raça. Eles usaram um OCT e era medida a profundidade de 2 milímetros desse rimbo até para dentro da câmara anterior, para definir o que é uma câmara anterior raça. Depois, eles já tinham outro artigo para definir qual que é o tratamento para ser feito em glaucoma maligna. Então, primeiro, eles iam fazer ciclofegia e quais são supressores de buracoza. Depois, eles iam fazer uma irido-sônulo-hialudectomia. E, se isso também não funcionava, eles iam fazer uma reformação da câmara anterior com disco elástico e iam fazer um pushback da linha. E, no final, se não funcionava nada, eles iam fazer uma irido-sônulo-hialudectomia. Nos resultados, eles demonstraram que tinha uma variação mesmo dos pacientes que iam ter glaucoma maligna em inverno e dos pacientes que iam ter glaucoma maligna nos dias que tinham maior quantidade de luz. Tinha em volta de 8,98 horas de luz em dezembro e 15,14 horas em junho, com uma média de 12,2 horas por dia. Das 18 mil pacientes que foram feitas, só desses seis olhos que evoluíram para o glaucoma maligno e, em meia, elas tinham um acesso à luz de 13,47 horas por dia de luz. Todas as pessoas que tiveram glaucoma maligna eram mulheres, todas tinham diagnóstico greve de ángulo estreito e todos os olhos que desenvolveram glaucoma maligno tinham um diâmetro um pouco menor do que a meia da população. Então, na discussão, eles falam que o glaucoma maligno sempre está presente somente em uma cirurgia, após uma cirurgia institucional, em olhos predispostos, com uma incidência de 0,6% a 4%. Foi descrito após a faco, com ou sem lío, por uma vitrectomia, por um voque respirar, uma ciclofotocoagulação, uma capsulotomia laser, uma lice de estruturas e uma eridoptomia periferica laser. Tinha uma expansão coroidal que ela exerce um papel fundamental na patologia de glaucoma maligno, já que ela produz uma expansão e pode estar presente em doenças inflamatórias, infecciosas, hemorragias e aumenta o fluxo das veias corticosas, aumentando o diâmetro da coroide. Só uma coisa, só chamando a atenção, o glaucoma maligno, então, graças a Deus, é uma complicação relativamente mais rara, isso é importante. Geralmente, igual a gente já falou, após uma cirurgia incisional, todos aqueles procedimentos ali são exemplos, mesmo uma eridectomia por IAG-LASE, elas são exemplos de fatores desencadentes do glaucoma maligno e essa questão da expansão coroidal, no que é a coroide, que é muito vascularizada, ela aumenta seu volume, aumenta o fluxo sanguíneo ali com essa expansão coroidal, isso gera também um gradiente de pressão ali no segmento posterior, levando todo aquele raciocínio da anteriorização do diafragma erido cristaliniano. Então, o raciocínio é sempre esse. E como a Sara colocou também na aula dela, e aqui a Laura está explicando pra gente, nas doenças inflamatórias também vai ter essa vasodilatação e também vai ocorrer essa expansão coroidal, ocasionando, então, também, podendo precipitar também o glaucoma maligno. É, aqui a coroide é responsável pelo 85% do fluxo sanguíneo ocular, é importante ela pra manter a temperatura do olho. 25% a 33% da luz é absorvida pelo epitelo pigmentar da retina, mas se ela é convertida em calor, ela esparça o calor, ela libera o calor, mas mesmo assim ela tem que manter um fluxo coroideu pra manter uma temperatura macular ótima. O cumprimento do olho, o uso de óculos e a disposição à luz, elas têm a capacidade de alterar o resultado. São precisos mais estudos pra definir qual é a intervenção da luz, desse símbolo da luz, pra conjugar o coma maligno. Só, mais um segundo, desculpa, Laura, só pra voltar. Então, quando a Laura mandou esse artigo, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que a gente não pensa. Em Toronto, ela mostrou aquela variação, né, que a gente sabe, tá lá mais ao norte, então, aquela variação do ciclo circadiano deles, que sofrem, então, em alguns meses com maior incidência de luz e em outros com menor incidência, igual ela já apresentou aqui pra gente. Mas o que eu achei interessante, aqui a gente não tem tanta essa oscilação, é mais constante, né, a nossa variação da luminosidade durante o nosso dia, durante os meses do ano. Mas o que eu achei interessante é esse raciocínio, que eu não tinha despertado ainda, né, pra que o aumento da incidência da luz, ele poderia, então, ser um fator também que levaria a uma maior expansão da coroide, podendo precipitar, igual ela mostrou nesse artigo aí, até mesmo um glaucoma maligno, que a gente não para pra pensar nisso, que não é o nosso dia a dia. E o motivo disso eu achei bastante interessante, que é isso, a gente sabe isso, a gente já sabe que a coroide, ela tem uma vascularização muito intensa e muito importante, né, tanto que a gente raciocina a questão de metástases, né, pro olho, que ela é a principal via, então, tudo isso, a gente já tem isso incorporado no nosso conceito. Entretanto, o raciocínio de que a incidência de luz vai ser absorvida pelo epitelio pigmentado da retina, que isso vai ser transformado em calor, e que, como ela disse, que variações maiores que 2 graus Celsius de temperatura na mácula vão começar a levar a uma retinopatia, uma lesão nessa mácula, e que por isso a coroide responde, expandindo a vascularização pra aumentar o fluxo sanguíneo, regularizar e baixar essa temperatura, isso eu achei muito interessante, né, porque isso sim, esse raciocínio, não é uma coisa que a gente para pra refletir tão frequente. E é isso, aqui a explicação é mais ou menos. Então, entra a luz, ela tem que ir pro núcleo diante, depois ele volta, e pela via do camusiliar, ele passa, se não, pra coroide, pra ela aumentar seu fluxo. E é isso, gente. Obrigada.